Música 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 Projeto Mãozinho de Saguí Igual do Super Será que vai? Ontem Nossa, ontem eu vi uma Uma foto da mão do Super Super Um abraço pra você Super tá saindo da toca cada vez mais Fui pra Balneário Camboriú Esse final de semana Galera, gostei muito Dos comentários do vídeo De ontem, Rafa acabou de me ligar Eu ia só puxar o treino dele de hoje Porque o capião não tá aqui esse final de semana E falou irmão, vamos treinar comigo Eu já treinei em costas Antes de ontem Já tava no meu planejamento Vou perder a oportunidade de treinar Com o Rafa Brandão Alguns dias antes dele subir no No Palco do Arnold Engraçado que assim A primeira vez que a gente treinou junto Ele tava pra subir no Arnold Brasil E eu tava pra subir no Arnold Brasil E duas semanas E esse vídeo tá com quase um milhão de views No canal do Rafa É o vídeo mais visto do canal do Rafa Então a galera sempre gosta de ver a gente junto Então como eu gostei tanto Dos comentários do vídeo passado Vocês estão gostando do caminho aqui Escreve, deixa um comentário O que vocês querem ver De curiosidade de um bastidor do atleta Porque a gente vai criando conteúdo Com os comentários de vocês Com a crítica de vocês A gente lê todos os comentários A gente vê isso Ajuda na melhora do nosso engajamento Mas ajuda a gente Entender se a gente tá indo Na direção que vocês gostam de ver Se o conteúdo tá agregando pra vocês Então Deixa o comentário aí Não esquece de ativar o sininho Que tem bastante gente inscrita E tá com o sininho desativado Isso vai ajudar você a receber A atualização do Rafa Todos os dias que a gente vai tá Vai tá montando Então agora eu vou fazer meus shakes pra levar Bora pra cá Pra casa do Rafa Que ele falou Mano, vamos treinar mais cedo hoje Porque eu só tenho duas refeições de cargo Que é pré e pós treino Sem treinar mais tarde Eu vou ficar muito sem cargo Então bora Bora que hoje tem back day Tô fazendo mais cargo bonito hein mano Caramba Quer ver? Bom dia, ó Se for mais animal Caramba Grande né Você vê que você tá com um aspecto Que não tá surrado É mais real né É tipo assim Aparece a definição Mas um Não aparece surrado Entendeu? Eu também Tipo assim Aparece a definição Mas não é surrado Não tem mais Não tem mais Mas não tem mais Não tem mais Não tem mais Vamos comer? treino com o que mandou foto para fazer mais um dia de carbaixo acho que ele vai aumentar o carbono no domingo talvez que o último treino de perna hoje é sexta-feira costas hoje treinar abraço amanhã e perna no domingo acho que no domingo ele vai dar um recado e depois baixar de novo eu acho que vai ser isso esse cargo é limpo não sei né mano às vezes é surpresa deve colocar já o lanche é muito que está aparecendo bastante ela tem 250 de arroz em abobrinha 100 gramas 250 de frango já dá uma uma abobrinha já dá um salve aí carbonece na próxima só na próxima restos é já é proteína e a gordura você usa gordura bem baixa eu tenho a gordura do ovo são duas vezes na primeira refeição não eu peguei colher e aí tem a da carne na última refeição castanha abacate não agora não azeite agora não é a energia é a sua está aí mesmo é a alma e aí 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 A preparação eu fiz pouco tarde, eu diminuiu bastante, mas eu fazia uma hora, duas, uma de manhã, uma noite. Talvez o máximo que ele colocou foi tipo 50, poucos dias. Ah, é bom também. Se bem que quando você está de dieta não tem muito o que você fazer, você fica querendo fazer coisa. Eu também gosto, a cabeça é a energia pousando, tá ligado? Meia hora pousando, bagulho humano. Você quer ovo? Não, fora que... Ah, você quer ovo? Não, obrigado. Ovo não tão certo. Ai, do Nair não, pode ser. Partiu treinado, né? Bora. Vou fazer o meu... Bom. Enche a coqueteleira de gelo, aí eu levo só o gelo pra academia. Aí eu chego lá, coloco a água, coloco o produto, aí agora fica bom. O produto tá top. Quanto que a galera vai saber? Em breve. Em breve? Em breve. É, ó. Estes gelo, chega lá, vai tear. Já tem uma galera testando já, o Bruno. O Bruno, o Adam mandou mensagem ontem pra mim, outro Rafa. Mano, ficou muito foda o produto. Realmente testei, mandou até uma foto assim com o pump no ombro. Eu falei, mano, o bagulho ficou foda, velho. O bagulho ficou foda. A gente veio testando a preparação toda e realmente eu senti, principalmente nos dias de baixo carbo, tá ligado? Porque é quando você consegue sentir. Ontem, você viu, terminei o treino com físico cheio. Com 200 gramas de arroz seria impossível isso acontecer. Exato. Agora ficou gostosinho, né? Agora sim. Tem. Vamos, Donati, você sabe jogar? Sei. Só joga apostando. Vamos apostar? Vamos. Eu jogo carta apostando, se você quiser. Carta? O que você joga? Vamos ver a coisa. Podemos apostar em dinheiro ou em hormônios. É os hormônios que você está usando na preparação? Pode ser o hormônio. Será que estou usando? Vazio. Por quê? Será que eu estou usando? Eu perguntei. Ah, não, tá. Uma dose é quatro scoop. Mas eu gosto de usar duas doses. Agora vou explicar o que ele está tomando. Arroz também. É um pote por dose. E um pote por cima. É um creme. É tipo almoço. É? Almoço. Mano, assim é o bicho, tava assim. É gosto de suco de laranja, ó. Mas fica gostoso pra caramba. Fica muito bom, velho. Por isso que você tá querendo treinar três vezes por dia. Só no suquinho. Começa trabalhando embaixo, aí eu vou subindo. Então eu vou fazer a puxada invertida aqui. Remada aqui no cabo. Aí vamos fazer uma remada unilateral, aquela torcendo aqui. Aí a gente vai pra máquina, a low roll, que já começa a subir, vem aqui com trapézio. Aí vamos na máquina aqui, nessa remada. E aí por último a gente faz um meio terra. O que eu tô fazendo agora, eu não tô fazendo muita repetição. Porque senão cai muito regimento no meio do treino. O pump vai embora muito rápido. Então o que eu tô fazendo é, tipo, tentar manter o máximo de glicogênio. Tipo, direcionar o máximo de glicogênio que eu puder pra nem dar musculatura que eu tô treinando. Não tá fazendo muita série forçada. Não. Vai até a falha. É, vai até a falha. Eu tava treinando com muito volume. A gente tava fazendo muita repetição lá com o Flex e tal. Aí ele falou, ó, quando você chegar no Brasil, troca. Faz menos repetição, mais contração, pico de contração e tal. Que agora é os detalhes que você vai precisar. Se você continuar treinando assim, vai só depletando. E aí O que é isso? Oito a três mais ou menos? Até doze. É o máximo. Aí quando eu quero fazer mais repetição, eu faço um drop, só que eu não faço repetição rápida. Eu diminuo mais e faço um pico de contração. A intenção agora é você contrair aonde você quer que o sangue vá. O que você vai fazer aqui é, vai gastar a caloria à toa. Então o negócio é direcionar mesmo, sabe? A próxima. Vamos. 4, 5, vamos, 6, 7, sozinho. 9, mais uma. A hora que estiver aqui você empurra só para eu contrair um segundinho. Vamos, esmaga. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Está esmagado. Eu acho que ainda da última pra agora não teve tanta mudança, acho que teve um pouco mais de maturidade. Vamos ver no palco. Cada vez os cortes vêm mais profundos, sabe? Tá ficando mais três vezes. Eu preciso colocar atrás os cortes que eu tenho na frente. Aí fica bom. Depois a gente vem aqui. Você deixou ele girando um pouquinho? É. Abaixar a escápula e trazer bem aqui. Só vai trazer bem que a gente é o claveiro, tá ligado? Girando. É, girando aqui. O máximo que você puder. Aqui, ó. Aqui no meu dedo, aqui ó. Girando. Mais pra trás com o meu dedo. Ech. 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 T'es quase um momento aqui. Cão eu disse. Ech. Ech. Vamos! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 2, 2, 1 1, 2, 1 2, 2, 1 1, 2, 3... F***! Solve! Alonga, puxa, guarda, vamos. Bora, 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 vamos, mais, agora alonga bastante, essa eu acho que foi a que eu mais consegui alongar. Um drop tira dois, fazer de seis a oito tira dois. Isso. Três, rápido, vamos. Quatro, vamos. Vamos. Oito sai, vamos. Aproveita para esmagar agora. Vamos. 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 Descanso mínimo. Tempo de um fazer, o outro vai. Um faz, o outro vai. Então é um condicionamento de treino muito bom. Assim que eu percebo do Rafa e dos demais, é a consciência corporal que ele tem treinado. E acho que isso que faz bastante diferença na construção do físico dele. Quase todos esses exercícios, tipo 20, 30 repetições, drop, peso. Carga alta, intensidade alta. Difícil é comprar, né? Em off é bom. Pra quando você saia de lá, mano, eu tava fazendo carbo alto de praticamente assim. Esse dia não. E secando. Assim, toda vez que você vai pra lá, você volta. Muda, mano. É louco. Volta. Mas é que é tipo assim, ele quer tirar o meu sangue e eu não quero dar o sangue pra ele, tá ligado? Então ele vai e eu vou, mano. Deu mais uma enchida embaixo. Você acha que no começo assim, você deu uma negligenciada em superior? No começo, antes de eu começar a treinar pra competir, só treinava perna. Porque eu já tinha o superior. Mas o que que vinha? Você acha que a perna é diferente de todo mundo? O que que vinha? É que ninguém... Você não queria competir. Ninguém na academia treinava perna. Entendi. Você queria fazer o diferente. Eu queria ser diferente de todo mundo. Porque eu já era trincado. Então tipo assim, na academia eu chegava e já era um dos mais trincados. Em cima, tinha ombro mais rápido, abdômen. Só que eu comecei a treinar perna, treinar perna, treinar perna, treinar perna. O bagulho que pá desenvolveu. Eu vi uma foto sua bem nova, acho que uns 16 anos, bem seco assim. Ah então? Bem seco. Era bem sequinho. Então, comecei a querer ser diferente, tá ligado? E aí depois eu tive que parar de treinar perna e começar a treinar superior. Só que o problema é que eu demorei para aprender realmente a treinar costas. Contrair e encaixar a cada lugar porque é muito difícil. Então foi o músculo que ficou para trás. Agora que eu realmente estou treinando com bastante consciência, carga e tal. Aí o negócio está evoluindo. Então tipo assim, eu estou encontrando um equilíbrio perfeito. Para começar a evoluir tudo igual, tá ligado? Mas foi bom esse tempo de perna. Parece que a sua perna é uma das melhores do mundo hoje, né? Exato. Essa é a diferença. Tipo, a minha perna talvez não é a maior. Mas acumulação de qualidade, corte, fibra. Nenhum dos caras mais tem fibra no reto. Perdeu muito isso assim. Sempre eu fico vendo foto de Jay Cutter naquela pose lá e fibra para tudo cooperado. Não se tem muito isso hoje mais, né? A gente vê isso mais na 212, os caras que tem controle de peso, né? Exato. Mas na outra é bem difícil. Exato. E é isso, mano. Agora estamos no equilíbrio. Chega. Valeu. Obrigado, João. Obrigado, senhor. Vamos. Depois a gente faz um desses dois em off. Em off. Aí pancadaria. É. Mesmo de ontem, Braga. 150 de arroz, 220 de frango e um pouquinho de abobrinha hoje. O que está tendo? Última de carbo hoje. Fome absurda. Ah, até que eu fiquei. Enquanto você vê o físico respondendo, você fala, ah, foda-se comida. É. O que você está esperando aí? Nada da mim. O que você está esperando? Agora eu, né? Deixa assim. Eu tenho que dormir até aqui. Fuscado, né? Então você já matou hoje. Agora você descansa. Não tem mais cardio, né? Tranquilo agora. Já era. A galera perguntava qual o segredo da dieta. Comer a mesma coisa todo dia. Qual o segredo da dieta? Fazer a dieta. Fazer a dieta. Fazer a dieta morre sempre. A consistência não está dando bosta que não existe mágica. Se ficar inventando muito de variedade também, não dá certo. Assim, sempre eu me dou bem. Se escolhendo dois tipos de carbo e dois tipos de proteína e... Principalmente no final. No final não dá para ficar, ah, vai aqui, vai ali. Exato. Flexuado. No final é tipo um... Um... Um avião assim, planeando, tá ligado? O... Mais tranquilo possível. Você usa a aveia no final? Mantém a aveia? Às vezes até aumenta um pouco assim a refeição de aveia, porque eu sei que dá boa. A aveia, batata e arroz. É o carbo da finela do coração. Batata inglês? É. O pessoal elogiou muito a Karen no último vídeo. Sério? Sim. Eu não vi que bom, nem nada. Seis sólidas. Ou não? Cinco sólidas. Tem vez... É seis sólidas. Aí quando ele quer acrescentar mais uma, ele põe uma de whey. Entendi. No final, na última refeição. Aí geralmente é só whey mesmo. Só para... Sei lá, tô aqui essa porra. Nem vou arrumar o estúdio. Não, fala assim, mas na hora que você tá lá deitado assim, você fala, nossa, tem um wheyzinho pra tomar, você já, pá. Eu dormo até melhor depois que tomo whey. Você não entra nessas pilhas de fazer sem whey, às vezes papinho de whey, você não faz? Mano, sabe que pilha que eu entrei uma vez? Eu fazia papinho de whey e fazer omelete só de clara, sem sal, sem nada. E jogava essa papinha no meio da omelete e fazia tipo um rocambole, assim. Horrível. Mas... Mas na minha cabeça eu pensava que era, mano, esse bagulho é muito gostoso. Mano, a pior pira que eu já vi ele fazendo foi uma época que ele falou que fazia um mingau de café. Que negócio nojento. Ele pegava clara de ovo, jogava café e adoçante e falava que virava um mingau de café. Olha que nojo, velho. Esse café é o pó do café? Café em pó. Solúvel, solúvel. Você acredita? Nossa, não fica mais amargo. Nojento, mano. Atleta de dieta é maluco, né? É pior que virar. Aí depois você prova em office e fala, nossa, que lixo, nojento. Não, você vai comer nojento. Eu comi esse bagulho nojento, velho? Sabe que eu já lembro que eu já comi atum com adoçante. Nossa, eu já comi ovo com mel. Nossa. Eu já comi carne moída com passe amendoim. Nossa. É verdade. Nossa. Você pegava passe amendoim na caneta e comia. Nossa. Não sei lembrar que você já comeu umas coisas terríveis. Terrível. Não, mas uma vez ele zerou o game, mano. Só que aí foi ao contrário. Era off-season. Off-season, ele não chegou em casa com fome, não. Aquela vez, mano. E eu tava de dieta. Ele pegou, assim, aqueles bolinhos Puma, sabe? Aham. Aí eu vi ele pegando e já fiquei, caralho. E pegou a Nutiway. Aí eu falei, caralho, que sacanagem, mano. Eu vou comer bolo Puma com Nutiway. Aí ele pegou a faca, eu achei que ele ia cortar a fatia e passar. Ele cortou o bolo Puma inteiro no meio. Pegou a Nutiway toda, mano. Ele botou no meio do bagulho e comeu. Eu fiquei tipo... Tomei igual um lanchão de um samba, tá ligado? Eu fiquei... Eu lembro que ela me olhava assim, tipo assim, pilotizada, assim. Eu falei, não. Essa você se superou. Nunca vi alguém abrir um bolo Puma igual o pãozinho francês, gol. Já chegou com dois, né? Falou, cara, esse aqui é meu, ó. Esse aqui é o seu. Se quiser comer... Não, ela tava em preparação. Ela tava em preparação, né? Fiquei tipo... A gente chegou de um treino de perna, provavelmente. Ah, sei lá. Mas foi uma sacanagem. Eu falei, nossa, eu abri a porta assim, vi aquele bolo Puma. Falei, mano. Aí eu batei o olho e o olho assim. Ah, não, não. Aí veio uma luzinha assim em cima da Nutriway. Falei, nossa, é isso que eu vou comer. Aí, pá, eu abri um bicho, joguinho, bagulho inteiro e, mano, devorei. Uma dose de ui, né, pá? Vai ter que ficar duas duas. Pra compreender também. Ah, mano. Off season é bom que dá pra... É, o off dá pra brincar. Dá pra brincar. Dá pra brincar. Ele, né? Porque eu não. Mas é bom quando a gente faz preparação junto, porque... A Karen segue bastante assim da minha... Da minha rotina de preparação. A gente tem umas refeições livres juntos. Tem uns carbastos juntos. Tem uns cardio juntos. Então, tipo, fica bem... Equilibrado o negócio, né? Tem uns treborrides juntos. Aí cada um vai pra um lado. O bom que a casa tem três andares. É. Um no terceiro, outro no primeiro e já era. É só fingir que o Rafa não tá aqui no dia que ele tá estressado e tá tudo certo. Se eu tô perto, me liga. Ah, mas é que quando ela passou um cômodo, era mais começo de relacionamento. Aí era mais... Tranquilo. Já aconteceu dos dois, né? Do Rafa me ligar pra falar. Vou ver aqui, pelo amor de Deus. Não aguento mais a Karen. Não sei o quê. Um dia antes do campeonato, ela virou pra mim... Acho que não dá pra eu competir, não tô pronto. Um campeonato. Elas prontas já. Mano, era um campeonato muito difícil pra mim. Que era a Olímpia lá de Las Vegas. Foi a primeira vez que teve, em 2017. Era o campeonato que até, tipo, as melhores atletas do Brasil. E aí, tipo, eu tava me cobrando demais. Eu catei, me olhei assim e falei, mano, acho que não dá pra mim. Acho que eu vou passar a vergonha. Lembra? Tipo, deu uma surtada, tipo. Deu uma surtada. Você quer não competir? É, tipo... Vem na cabeça. Não dá. Vem na cabeça que não dava, assim. Sei lá o que aconteceu, mano. Não tinha o que eu falar. Uma pirada, assim. Peguei o telefone e falei, Gu, mano, vem aqui. Que a Karen pirou. E eu não tenho mais o que falar pra ela, velho. Você lembra? Lógico que eu lembro. E eu, tipo, fiquei assim. Eu lembro, velho, 2017. E eu fiquei, tipo, assim, ó. Eu me olhava no espelho e falava, não, mano, eu tô zoada. Eu falava, não, mano, você não tá. Eu falava, ah, lógico, você não vai falar pra mim que eu tô, né? Tipo, assim, não tava acreditando no que ele tava falando, entendeu? Eu falei, você não tá vendo? Eu não tô seco. Eu pegava assim, rapaz, você tá vendo que eu não tô seco? Aí ele, você tá... Aí eu falei, ah, não. Não vou acreditar no que você tá falando. Não, aquela vez você pirou. Lembra? Porque você pirou pesada aquela vez. Mas foi um surto assim, ó. Aí depois já... Aí eu cheguei, a gente conversou. Aí tirou foto. Aí ela viu foto. Aí você ficou mais susto. Eu tava, mano, numa questão psicológica. Você já ligou pra mim com alguma treta que o Rafa teve já também, uma vez. Mas aí ele tava aqui em São Paulo. Vocês já tavam tretado em alguma coisa que vocês tinham brigado também. Será que era o Rafa que achava que ele não tava seco? Não lembro. Acho que... Será que era isso? Ah, tem isso aí direto. Poderia... Poderia ser isso, né? Tipo, não. Tem essas pilhas de fim de campeonato. É engraçado que a gente tá em preparação porque chega na hora de dormir. Tem dia que eu tô quebrado assim, ó. E a Karen sem sono. Mano, eu consigo dormir com ela falando. Aí tem dia que eu tô sem sono e ela tá com sono. Ela não consegue. Ela não consegue. Eu fico cutucando ela. Ou, então, sabe aquele negócio lá? Ou, você resolveu aquele negócio lá? É, ela não dá, mas só dá uma hora que eu durmo. É. Mas é da hora. Mano, a gente se encaixa bem fazendo preparação. Até isso aí quando a gente não tá fazendo junto, né? Preparação. Não, é porque tipo assim, eu e o Rafa a gente tem um negócio assim. Desde o começo do nosso relacionamento. A gente fala que tem portas que se você abre fica muito difícil de você fechar. Então, por exemplo assim, aquela pessoa que já começa o relacionamento desrespeitando. Tipo, xingando, gritando, sabe? Mandando a pessoa pra puta que pariu. A partir do momento que você abre essa porta, você tipo, mano, não consegue fechar mais. Ou até você consegue, mas é muito difícil. Você vai ter que trabalhar naquilo muito tempo. Então, tipo, a gente tem um limite nas nossas brigas, sabe? Tipo assim, a gente pode se desentender, mas a gente não vai abrir essa porta. Entendeu? A gente não quer entrar nesse caminho. Então, a gente briga como qualquer casal normal. A gente se desentende, às vezes e tal. Mas é tipo, não é o ponto da gente tipo, se desrespeitar e tal. A gente... A gente se separa. Né? Rosa, assim, briga e tal. Mas tipo, até a página 5, né? Então, eu acho que... Sabe aquele dia que você vai dormir puto assim? Como assim, ó. Pessoal. Boa noite. Te amo. É tipo um ritual, tá ligado? Não pode quebrar o ritual. É tipo, a gente não, não. Vamos dormir separado. Tipo, não é assim. Ah, quer dizer, vai dormir então pra lá. Eu vou dormir aqui. Não. Tipo, acho que as únicas épocas que a gente se permite, às vezes, ficar num quarto e o outro, é na finalização dos últimos 15 dias, que um acorda sem sono. Tipo, o Rafa acorda direto sem sono. O Rafa vem dormir no sofá. Aí ele, cara, vem aí pro sofá pra, tipo, não me acordar, entendeu? Ou pra ficar nas paranoias dele, sei lá, olhando foto de Shape, né? O Rafa tem dessas brigas de acordar no meio da noite e fazer esses vídeos do Shape, esses confere dele, né? Em Nova York, acho que o Rafa Malvisa, a gente acordou três horas da manhã, quatro horas pra tirar foto. Eu sei, mas ele tem essas brigas, né? Mas tipo, de modo geral, a gente tenta não abrir essa portinha do mal aí. Eu acho que é bem importante, tipo... Não, respeito é bom, né? Dependente. Dependente, mas eu concordo com isso. Uma vez, o pezinho lá é difícil você voltar. Sim, é difícil. É difícil. É difícil. É possível, mas é difícil. E não é só, tipo, de uma coisa. São várias, tipo, a forma como você trata, a forma como você diz não, entende? Vira... Tudo é um costume, né? Então, você tem que evitar abrir certas portas, sabe? E a gente tenta evitar sempre abrir essas portas radicais. É tentar... Você pode brigar, você pode ficar chateado e tal. Mas tipo, não ultrapassa a porta do mal, entendeu? É tipo assim, né? É o limite. É o limite. Eu aprendo muito isso com vocês. De verdade. Por que ora é você? Tu coisa com isso com você. Pausa. Legenda por Sônia Ruberti